Martinhos Pub Jovem Pan Claro, Martinhos Pub Jovem Pan Beleza rapaziada, tamo de volta Quinta-feira, Martinhos Pub no ar E vou estendo meus cumprimentos ao meu DJ Max Everson Opa, 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 beleza rapaziada Tudo certinho, bem-vindos a mais um Martinhos Pub Jovem Pan aqui na número 1 do Brasil Nós temos chã de DJ residente No Martinhos Pub, uma salva de palmas por favor Beleza meu velho Beleza, beleza velho Seja bem-vindo ao Martinhos Pub Jovem Pan Opa, eu que agradeço o convite aí E aí cara, quais as novidades da casa O que que tá rolando no final de semana O que que vem por aí de novo no Martinhos Pub Ele trouxe uma carta Dia 17 Vai lá Maurício Vamos, já estou lá Aquela champanha, aquela coisa toda Que energético, bom Dar um Jusfalk no Polaco Que nunca lago a mineral com um gás Vou pagar pra todo mundo Opa, opa, tá registrado Tá gravado no DT, querido Tá processo de não pagar, hein Tá processo, tá louco É www.martinhos.com.br Martinhos.o Tá certo, bem lembrado essa parada Mesmo problema que a gente tem no Orkut Exatamente, é Martinhos com O Não é com U Martinhos com O O de O A galera às vezes procura lá Não encontra Pensa que a gente tá levando aí no Orkut Mas não é Martinhos com O Ok? Ok Vamos chover de música hoje? Vamos lá Vamos aproveitar que o tempo tá chovoso A todo mundo em casa Ninguém vai sair Vai todo mundo curtir a Pan Vamos lá então, meu caro O de música boa? O que que você tá trazendo aí, velho? Cara, eu tô trazendo umas músicas novas Chegaram hoje A gente vai tocar então To Dirt, Vicky Nova E ainda Javi Mula São duas músicas, certo? São duas músicas novas Jovem Pan FM Max, nosso fone Max, é o versão O DJ que arrebou dentro das pistas Só falando melhor que estou ouvindo, né? DJ Max Everson Max e o Spotify Shopping Flow A sua palavra passa por aqui 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 A CIDADE NOVA Jovem Pan, eu venho do Brasil, meu camarada DJ Max Everson, que que é isso cara, você tá arrepiando, muito som bacana, som da hora, som novo na programação, Jovem Pan, a galera nunca ouviu essa música em lugar algum. Essa música, pra quem não sabe, ela foi de 1992, quem fez essa música foi o Bacon Bumper, eu toquei essa música há muito tempo atrás, nas Ancetrias do Outro Paz. Mas é velho pra caralho, hein cara? Só que essa versão acabou de sair na internet, certo? É do Max Remix, é a versão 2009. Ainda tocou o Sertaki com o Zuna Project, o Javi Müller com o Come On, e ainda o Climax In The Head com o 2Dirt Vic Nova. Legal então, isso foi o que rolou na primeira sequência do som no Martins Pub Jovem Pan, vai até as 10 por aqui. Só lembrando, só lembrando que todo o setlist que a gente toca aqui no programa Martins Pub Jovem Pan vai estar disponível no finalzinho sempre do nosso vídeo. Exato, exato, exato. Martins Pub Jovem Pan Eu posso mandar beijos e abraços aqui? Vai, vai. Eu vou mandar um beijo lá pra Pat, adivinha aonde que essa menina é? Paraty Rio de Janeiro, falou que tá curtindo aí, mandou os parabéns pro Max Everson, tá curtindo o som. Valeu, parabéns. Tem o Eduardo de Nova Trento também curtindo a gente, e o Júlio de Cocal do Sul aí também, curtindo a Jovem Pan, Martins Pub Jovem Pan. Valeu. Eu recebi um MSN aqui no meu, um MSN é bom, um SMS aqui no meu Cebolinha, cara, e tá escrito o seguinte aqui, quer ver ó. Daí Max, manda uma música pra nós aí, um abraço pra Pat e também pro Vando, um grande abraço aí pro pessoal de Araranguá. Valeu, valeu Araranguá, extremo sul catarinense. Lembrando também galera de Torres participando aqui no MSN, rapaziada aí de Três Cachoeiras também participando, pedindo o som por aqui, valeu. Então, você pode acessar a gente por aí, através do nosso MSN Rádio Jovem Pan, arroba hotmail.com, vamos tecer aquele papo legal. Também, você pode conferir, ouvir pela internet, jovempanfmsulcat.com.br, por ali, você pode conferir o áudio do programa também pela net. Maurício, tem um monte de gente perguntando por que não tá conseguindo acessar pela internet. É porque são muitos acessos, então dá um congestionamento e aí é complicado, mas continue tentando que daqui a pouco você encaixa. No próximo bloco a gente volta trazendo aí a programação sobre o que rola no próximo final de semana no Matinhos Pub, ok? Aguenta aí! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau!